Tá quebrado Tá quebrado Eu tô enchendo a perna Precisa correr e emagrecendo Tava discreto que ele é 19 Gostar de carro Gordei 10 quilos Por onde você anda que eu não te vejo Vai lá no carro Você pode dar uma desgraça emagre Por onde você anda que eu não te acho Parece que Preciso tanto do seu carinho Não quer falar assim daqui dois meses Não quer que não Preciso tanto do seu abraço O sorriso seu meu dia Ficava bem melhor Por onde você anda sozinho É pior Eu não consigo entender esta separação Tudo de mim O sorriso seu meu dia Eu não consigo Madrugadas frias É o que restou Lembranças mal vividas De um falso amor Aí botou Por onde você anda que eu não te vejo Por onde você anda que eu não te vejo Por onde você anda que eu não te acho Por onde você anda que eu não te acho Vai Manu Vencido tanto do seu carinho Aí abraço Que que a gente amou o dia Vencido tanto do seu abraço E aí Sim, bota!